Aí pessoal, vou aproveitar para mostrar para vocês aqui agora um tipo de arremesso que eu costumo fazer nas minhas pescarias, é o flip cast. Esse arremesso a maioria dos pescadores, a grande maioria deles desistem de fazer. É um arremesso complicado, a cabeleira é certa, exige muito treino, muita paciência. Eu aprendi em casa. Você pega uma isca que não tem a garateia, tira as garateias e fica treinando em casa, porque na pescaria, se você for treinando na pescaria, você vai acabar desistindo. Por quê? Porque você vai dar cabeleira mesmo, no início é muita cabeleira, e você vai perder tempo na pescaria e vai desistir. Então aconselho que você treine em casa. Então esse tipo de arremesso faz a diferença, em determinada situação faz a diferença. Como eu estou aqui agora, debaixo de uma árvore, estou pescando de barranco, se eu for arremessar por cima, não dá, vai pegar nos galhos, entendeu? Se eu for fazer aquele arremesso aqui do lado também, vai, vai pegar. Então, você tem que saber fazer esse tipo de arremesso. É o Flip Cache. A princípio, quem usa a manivela esquerda, como eu aqui, manivela para baixo, empunhadura solta, não fique com o braço tenso, solte o braço, o braço solto mesmo, e comece a treinar. Vou mostrar uns três ou quatro arremessos aí para vocês, que dá para fazer em determinada situação, aqui embaixo de uma árvore, de barranco, você dá para fazer esse tipo de arremesso, Flip Cache. Vamos lá. Não vou nem trabalhar a isca direito, não. Só para mostrar o arremesso mesmo, em si. Vou jogar mais para o canto de cá agora. Olha. Então, a princípio, para você começar, o que eu indico? Você, braço solto, sempre falo para os meus amigos e peço comigo aí, braço solto, empunhadura maleável aqui, e manivela para baixo, quem usa a manivela esquerda, né? Olha. Como eu falei anteriormente, tem que ter muita insistência. Eu também ainda erro, não acerto todos não, mas eu treinei muito em casa, no quintal. Às vezes os amigos que estão debochando, que passam lá, veio lá arremessando no quintal, né? Não sabe o que é. Estou lá treinando. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí. E no decorrer das outras pescarias, eu vou postando aí algumas dicas, que eu costumo usar aí nas minhas pescarias, né? Valeu aí, pessoal. Grande abraço a todos.